O que foi, Pedro? O que aconteceu? O pai da Manu. Foi ele que matou o pai da Manu. Como é que é, Pedro? Ele confessou pra mim, disse que foi numa briga, disse que foi sem querer. Meu Deus do céu, Pedro! Eu tentei convencer ele de ir na delegacia, mas o doutor falou que ia negar, que não tinha prova, que não tinha corpo, que não tinha nada. Eu fiquei de mãos atadas.